A gente recebeu uma denúncia aqui de Olinda Peixinhos e foi conferir de perto Buracos em ruas do bairro de Peixinhos, causando acidentes Para motoristas, para motociclistas A gente tem dois flagrantes que foram registrados por moradores Que estão pedindo uma solução para esse problema Atenção Prefeitura de Olinda, acompanha aqui Quando chove, a rua Jeriquiti, no bairro de Peixinhos, em Olinda, fica muito alagada Esse vídeo mostra a dificuldade enfrentada pelos moradores Observe que esse homem, que passa a pé para levar a menina na escola Teve que colocar a criança nos braços E, de acordo com os moradores, tem outro problema que está incomodando Faz muito tempo que essas placas foram fixadas aqui Servem para cobrir a tubulação que foi feita para escoar a água que vem da Avenida Presidente Kennedy Aí, na semana passada, uma equipe da Prefeitura de Olinda Veio aqui para fazer a limpeza na tubulação E acabou danificando essa placa, que fica no começo da rua E isso está provocando acidentes E não é a primeira vez que acontece Caíram vários carros dentro Já é a quarta placa que ele faz, esse paliativo Mas quebra conscientemente, porque é um serviço mal feito Esse vídeo mostra que o carro que tenta passar pela rua Parou na metade porque teve os pneus estourados Por causa da placa que está danificada Essa outra imagem de câmeras de monitoramento Mostra a queda desse motociclista Ao tentar passar pelo mesmo local Quando já estava escuro Renato disse que já conhece a área Mas, por pouco, não caiu no buraco Inclusive, eu mesmo ia me acidentando ali Porque tinha um veículo que estava saindo Quando eu estava chegando E aí eu tive que fazer aquele malabarismo ali Correndo risco de me acidentar junto com a minha esposa Adriano, que entrega botijões de gás Também fala do risco E diz que piora quando chove Em dias de chuva, ele nem passa por aqui Tô veleiro, roda tal, mas por aqui ninguém passa de moto não Faz um caminho mais longo, né? Mais longo É um problema que afeta quem passa de carro, de moto, de bicicleta ou a pé Dona Solange sonha com o calçamento da Jeriquiti Essa aqui é a rua principal Então, essa aqui devia estar mais organizada Isso é horrível, isso aí, para passar Traz muita doença E que tem muita criança, até idoso, né? Isso é um perigo Já a rua Lisbão Coutinho Uma paralela à avenida Antônio da Costa Azevedo Mais parece uma lagoa Porque os buracos, que são profundos Ficam todos cobertos pela água Quem mora aqui, diz que a via está sempre intransitável Sempre Se você vir por aqui, você hoje não consegue passar por ali Basta uma chuvinha Acabou-se Acabou-se Não tem como a gente sair Só se for de barco A esperança de André É que seja feito o calçamento Já que a obra chegou na rua vizinha A Aderico Gomes de Araújo A gente está na esperança Porque Lupeço disse que ia fazer, né? A gente está no aguardo agora Eita, o povo na esperança aí Porque a Prefeitura tinha prometido uma solução A Secretaria de Infraestrutura de Olinda Informou que está ciente do problema Lá na rua Giriquiti E num prazo de 15 dias úteis Vai trocar as placas Para ficar de maneira correta aí A situação da rua E evitar danos aos moradores Quanto à rua Doutor Lisbão Coutinho A Secretaria disse que vai mandar uma equipe Até sexta-feira Para poder verificar a demanda E se for de responsabilidade da Secretaria O órgão vai solucionar o problema Não sei se é sexta-feira hoje Ou se é da próxima semana Mas vamos ficar de olho, né? Vamos continuar acompanhando? É hoje, né? Então pronto Hoje, atenção, moradores da rua Lisbão Coutinho A Prefeitura está dizendo que Por meio da Secretaria de Infraestrutura Vai mandar uma equipe hoje Para verificar o problema E tomar uma solução, viu? A gente continua de olho Por favor, WhatsApp da Tribuna aí Bruno Araújo 97307-1315 Para você que é telespectador da Tribuna Tiver uma demanda da sua comunidade Uma reclamação a fazer Mande para cá Porque aqui a gente reforça a sua cobrança Aqui você participa Porque você tem vez e voz Aqui não passa nada